Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. Agora temos aí de novo. Correndo atrás do sonho. A gente tem que estar aqui, o sonho ainda não acabou, né? Se o cara não fazer pelo cara, ninguém vai fazer. Se o cara tiver as coisas, o cara tem que correr atrás. Botar, largar na mão de Deus. Ter fé e acreditar que vai dar certo e correr atrás. Porque pra ajudar o cara é muito pouco. Agora pra estragar o cara que mais tem. E aí E aí